O Hospital Estadual de Seu Arco Verde ficou movimentado após a chegada de Alex dos Santos Nunes, 25 anos, conhecido gêmeo. Depois de ter sido baleado durante a Operação Gêmenos, cedo da manhã desta sexta-feira, no conjunto Joás Souza, bairro São Vicente de Paulo, em Parnaíba. Na oportunidade, Ricardo Pereira de Souza, conhecido perto Binha, morreu baleado. Um foi a óbito e o outro se encontra aqui no centro cirúrgico, sendo tomado todas as providências no local e trazido aqui para o hospital. E a gente espera que com essa atuação a nossa cidade possa tornar mais calma devido a algumas ocorrências que têm acontecido e muitos crimes ligados a essas pessoas. A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas, Latrocínio, com apoio da Polícia Militar, foi até o local para o cumprimento de mandato de apreensão e prisão, quando houve o embate. A gente sabe que esse indivíduo aí que foi baleado hoje, que está aí no hospital, a gente sabe que ele está envolvido diretamente ou indiretamente em muitos desses homicídios. E hoje, depois de alguns meses de investigação, nós demos cumprimento a alguns mandados de busca e sabíamos, tinha a informação de que ele estava nessa residência, que ele se encontrava com um comparsa escondido nessa residência. Nós pedimos um reforço da Polícia Militar, o pessoal do BOPE veio, compareceu. E aí, após dar cumprimento, resultou nisso daí. Houve reação, né? Encontramos armas, eles estavam armados dentro da residência. E a resposta foi dada. A gente trabalha sempre dentro da legalidade, mas a gente sabe que bandido que atira para matar policial, com certeza vai também tomar tiro para morrer. Então, a resposta foi dada. Infelizmente, um deles veio a óbito, infelizmente o outro se encontra nessa situação aí. A gente espera que possa ser resolvido, mas a polícia vai continuar. As forças policiais aqui de Parnaíba vão continuar fazendo o seu trabalho e batalhando diariamente, diuturnamente, para conseguir diminuir a criminalidade aqui na região. Alex dos Santos Nunes passou por intervenção cirúrgica, pois foi atingido no antebraço direito e no abdômen. Perdeu o rim, comprometeu o intestino e se encontra em estado grave.